Amém. Os irmãos podem sentar-se. Em breves momentos, eu gostava de compartilhar convosco uma palavra a respeito da época que nós estamos a atravessar. A época do Natal é, de facto, uma época muito agitada. As pessoas correm de um lado para o outro e, por vezes, nesta correria, as pessoas perdem o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado do que é o Natal. Mas, nesta manhã, nós gostávamos de, em breves momentos, poder encorajar cada pessoa neste lugar a fazer este ano, deste tempo, o melhor Natal da sua vida. A mensagem de Natal tem a ver com o nascimento de Jesus e é interessante nós sabermos que a profecia diz A Virgem conceberá e dará à luz. E depois diz, escute com muita atenção, por favor, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E nós precisamos de entender isto, o que é o menino e o que é o filho. O menino foi dado por Maria. O filho foi dado por Deus. E nós precisamos de entender que a mensagem do Natal é muito mais do que o nascimento de um simples bebê. A mensagem do Natal é o nascimento do Deus feito homem que veio à Terra para abençoar as nossas vidas. Uma mensagem foi dada naquela ocasião. Glória a Deus nas alturas, paz na Terra, boa vontade entre os homens, a quem Deus quer bem. Diz-nos a Bíblia que houve alegria no céu pelo nascimento de Jesus. Escute com atenção. A Bíblia nos diz que há alegria no céu quando nós nascemos de novo. O nascimento de Jesus na carne foi por Maria. Mas ele, o Cristo, agora não falamos Jesus, o Cristo foi Deus que deu. E quando nós nascemos de novo, nós não nascemos em Jesus, nós nascemos em Cristo. Nós não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, mas nós nascemos pela vontade de Deus. Por isso é que nesta manhã, eu gostaria de encorajar cada pessoa neste lugar a fazer este ano, deste Natal, o melhor Natal da sua vida. A ter a compreensão, a revelação de que a vida que nós vivemos na carne não somos mais nós, mas é Cristo em nós. É Deus em nós. É a vivência de Deus em nós. O Emmanuel em nós. O poder de Deus. A graça de Deus. A unção de Deus. O gozo de Deus. A vitória de Deus. A natureza de Deus em cada um de nós. Jesus veio para demonstrar verdadeiramente o amor. de Deus para o homem. Alguém tem dito que um sino só é sino quando toca. Uma canção só é canção quando é cantada. O amor só é amor quando é compartilhado. E Deus que é amor compartilhou o seu amor para connosco, dando o seu unigénito filho. Quando nós estamos nesta época, nós podemos relembrar a expressão máxima do amor de Deus ao dar-nos Jesus. Mas o que é mais extraordinário é que Deus não se ficou por aí. Quando Deus faz uma afirmação a respeito de Jesus, o seu filho, o seu unigénito, Ele diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas quando Deus olha para cada um de nós, porque estamos em Cristo Jesus, Deus diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em nós. Deus ama-nos. Deus preparou o melhor para cada um de nós. Por isso, nesta manhã, nós precisamos ter esta garantia no nosso coração. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez nós podíamos pôr, Deus amou o Paulo, Deus amou o Roberto, Deus amou a Madalena, Deus amou o António, Deus amou o Hélder. Bem, o Hélder é esse um bocado esquisito, mas pronto, a gente, foi com muito sacrifício, que Deus amou a Hélder. Em vez de dizermos, Deus amou o mundo, talvez nós podemos colocar aí o nosso nome. Para quê? Para que agora nós que cremos nele, não preçamos, mas tenhamos a vida eterna. Esta é a garantia do Natal em cada um de nós. A paz na Terra foi aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio trazer paz a pessoas quebrantadas, a pessoas que estavam afligidas, atormentadas. Ele trouxe paz. Ele trouxe livremente, no meio de situações de adversidade, no meio de situações de tempestade, de angústia, ele trouxe liberdade. Ele trouxe liberdade àquelas pessoas que estavam desalentadas e que faziam as coisas por fazer, sem estar à espera de nada em troca. Estou a lembrar-me de um homem que há 38 anos se deslocava, ou aliás, alguém o colocava junto a um tanque, o tanque de Betesda, chamado também o lugar da misericórdia. Por 38 anos, aquele homem paralítico estava naquele lugar, mas escute, com ouvidos de ouvir, por 38 anos, aquele homem não esperava nada. A atitude daquele homem era eu não sou curado porque eu não tenho ninguém que me coloque lá dentro. Há muito cristão nos dias de hoje que é cristão há 38 anos e ora, mas não espera nada em troca. Até pode cantar e não espera nada em troca. Até pode pregar e não espera nada em troca, porque faz isso por religião. Mas quando Jesus vem à nossa vida, Ele muda o nosso comportamento, Ele muda a nossa atitude, Ele gera aqui no nosso homem interior um espírito de fé e a fé alcança tudo aquilo que Ele veio trazer-nos. E essa fé opera pelo amor. É muito importante entendermos isto. A fé opera pelo amor. E quando nós entendemos que a fé opera pelo amor, nós entendemos que mais importante do que a fé é o amor. E o amor é uma pessoa. O amor é Jesus. O amor é a demonstração visível de Deus para cada um de nós. E a nossa fé nele é baseada no amor que Ele trouxe a cada um. Por isso, nesta manhã, nós bem podemos reivindicar aquilo que Jesus disse. Eu vim. Ouça bem, Jesus não veio apenas para passear. Jesus não veio apenas para cumprir calendário. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas perdem-se neste propósito. Passam o tempo todo a falar daquilo que as circunstâncias trazem. Falam apenas da primeira parte do texto. Que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E as pessoas ficaram destruídas, perderam a esperança, perderam o ânimo, perderam a vida, perderam a saúde, perderam a vontade de viver. E as pessoas passam o seu tempo a falar nisto. Mas aquilo que Jesus disse é, tudo isso que acontece, mas vocês saibam, eu vim para mudar esse quadro. Eu vim para que aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, daquilo que desapareceu da vossa vida, a morte que começou a reinar em vós. Eu vim para retirar isso e colocar em vós vida e vida em abundância. Deixe de procurar razões para o seu fracasso ou para o seu insucesso. Comece a procurar razões, ouça, para viver uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de glória, uma vida de majestade, ouça, uma vida de poder, desfrutando da glória de Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje vivem a arrastar-se. Não têm prazer na vida, mas quando Jesus veio ao nosso coração, Ele veio colocar-nos de bem com a vida. Nós temos prazer em viver. três améns e três glórias a Deus. Nós temos prazer em viver. Porque quando nós vivemos, nós sabemos que nós não estamos a viver para nós próprios, nem para nossa própria satisfação. Nós vivemos para agradar àquilo que nos criou, àquilo que nos salvou e ao agradarmos a Ele, nós estamos felizes. Porque Ele nos enche de felicidade, Ele nos enche de prazer, Ele nos enche de gozo. Ouça, nesta manhã, guarde bem no seu coração que Ele veio para trazer uma vida de abundância. Eu posso comparar esta abundância com o jurrar de muitas águas, com um grande dilúvio de bênção, de vida, de saúde, de majestade, de glória. Nós não estamos neste mundo para nos arrastarmos. Nós estamos neste mundo para viver a glória de Deus aqui na Terra. Nós estamos neste mundo para mostrar aos homens quão bom é nós termos Deus do nosso lado. E quando estamos a celebrar o Natal, celebre o Natal então como Ele deve ser celebrado. A cada dia, ouça, não é apenas na época de Dezembro, é cada dia celebre o Natal. Cada dia quando se levanta ao colocar os seus pés na Terra, celebre o Natal. porque Deus lhe deu esta Terra para ter domínio sobre ela. Isto é Natal, isto é domínio, isto é glória, isto é trazer o Céu à Terra. Jesus falou, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus santificado, seja o teu nome, uau, eu gosto desta expressão, seja feita a tua vontade aqui na Terra como no Céu. e quando Jesus veio, nesta manhã representado por este bebezinho, por este boneco, Ele estava a trazer o Céu à Terra. Foi Jesus que afirmou, eu nada faço de mim mesmo, tudo aquilo que eu faço, eu faço porque eu vi o Pai fazer. Ele veio nos mostrar como é que nós podemos viver nesta Terra atraindo o Céu à Terra. a cada dia quando nos levantamos, em vez de fazermos as coisas que nós planeamos, vamos começar a fazer aquilo que Deus planeou para nós e nós a cada dia estamos a atrair o Céu à Terra. Levando uma vida de vitória, uma vida em que nós temos a expectativa de coisas grandes. Aonde nós estamos, ouça com ouvidos de ouvir, aonde nós estamos, nós somos instrumento de Deus para a mudança. Deus conta conosco para nós mudarmos este mundo. Por isso é que Deus nos colocou a cada um de nós aqui. Quando foi dito glória a Deus nas alturas, paz na Terra, boa vontade entre os homens é quem Deus quer bem. Deus não preparou o mal para os homens. Deus não preparou tragédia para o homem. Deus não preparou doença para o homem. Deus não preparou insatisfação para o homem. Deus preparou o bem para o homem. Deus preparou a paz para o homem. Deus preparou o refrigério para o homem. Deus preparou a comunhão para o homem. Deus preparou a intimidade para o homem. Olha, Deus preparou um lugar para o homem onde o homem pudesse viver bem manifestando a sua glória. Foi assim na origem e é assim agora. Na origem, Deus visitava o homem na viração do dia e diz-nos a Bíblia que Deus falava diretamente com o homem naquele período de tempo. Mas agora porque nós temos Cristo a viver em nós, Deus não fala connosco na viração do dia, Deus fala connosco sempre, sempre, sempre. E sabe o que é que Deus não fala mais? Porque nós não falamos para Ele. Nem estamos prontos a ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. neste Natal faça deste tempo um tempo de comunhão, um tempo de reflexão. Comece a refletir um pouco na sua vida neste Natal. Comece a refletir a razão de estar aqui nesta ocasião, a razão de celebrarmos nesta ocasião o seu nascimento. Reflita nisso e faça deste tempo um tempo de refrigério espiritual, de comunhão, de intimidade uns com os outros. Certamente é bom nós termos comunhão, intimidade uns com os outros. Até é bom termos uma boa refeição de família. Mas sabe o que é que é triste? É depois de termos tudo isso, colocar a razão do Natal fora. Em muitas famílias há boa comida, há um bom repasto, há uma boa festa, mas o nome daquele que é celebrado nem sequer é apresentado, nem sequer é recordado. Como é que está isso? Como é que está a comida? Ai, tanto trabalho, tanta asafma, tanta canseira, tanto isto, tanto aquilo, tanto aquilo outro. E aquele que é a razão do Natal é esquecido. Sabe, é como a troca das prendas. Se é o seu aniversário, entre aspas, vamos fazer assim, está bem, que nós celebramos, então vamos dar a ele aquilo que ele quer. Vamos trazer a ele o que ele quer. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Que neste Natal, então, nós possamos trazer a oferta àquilo a quem celebramos. Eu estou certo, eu estou certo que quando nós fazemos o nosso aniversário, nós é que recebemos as prendas. Talvez até podemos pagar o jantar aos amigos, mas as prendas somos nós que as recebemos. Por que razão há de ser o contrário quando nós estamos a celebrar o seu nascimento? Todos recebem as prendas, menos eu. vamos fazer deste tempo um tempo de reflexão. E assim como os reis trouxeram ouro, incenso e mirra, nós vamos trazer aquilo que ele está a requerer de cada um de nós. Dá-me, filho meu, o teu coração. Coloca nas minhas mãos o teu coração e deixa que eu devolva a ti aquilo que está no meu coração para que o meu coração, o coração de Deus, passe a ser também o nosso coração. De forma a que nós vivamos neste mundo para sermos o espelho da sua glória e como seus verdadeiros representantes. Nesta manhã eu quero encorajar, é o grande anseio que eu tenho no meu coração, encorajar cada um de vós. a pôr-se bem com a vida. Termino com este pensamento. Nós éramos devedores a Deus, mas a vinda de Jesus pagou essa dívida. Estou a lembrar-me de um episódio nas Escrituras, os profetas estavam a cortar lenha, eles estavam a cortar árvores porque eles queriam construir um lugar maior onde eles podiam aprender a chamada escola dos profetas e eles estavam a cortar as árvores e de repente o ferro do machado de um foi e caiu lá no meio do lago e o profeta ficou desesperado e disse ah senhor meu era emprestado. Eu espero que as pessoas que devem dinheiro tenham esta atitude de preocupação pagar a sua dívida. sabe é que há um ditado muito antigo que diz assim não vou dizer não vou dizer não é importante nós temos a atitude de pagar os nossos compromissos mas o profeta estava ali tão ansioso tão ansioso foi ter com o profeta e disse ah e agora caiu ali como é que eu posso recuperar o machado não era meu eu tenho que pagar e o profeta agarrou num pedaço de madeira e lançou e quando lançou o pedaço de madeira aquele ferro diz a Bíblia que flutuou vai lá apanhá-lo vai lá apanhá-lo vai lá pega lá no machado de novo podes agora ter de novo o machado para devolver ao dono a nossa vida pertencia a Deus a tomámos emprestada quando a tomámos emprestada deixámos que ela fosse ao fundo estou a falar nós humanidade deixámos que ela fosse ao fundo mas Jesus veio para devolver a Deus o que era de Deus ouça bem ele veio para devolver a Deus o que era de Deus quando ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ele estava precisamente a dizer eu vim aqui para que vocês deixem de estar preocupados tanto com essa questão do imposto que é importante mas não fiquem preocupados com a questão do imposto eu vim aqui para pegar em vós e devolver-vos de novo a Deus e aquele pedaço de bandeira que foi lançado falam-nos da cruz e quando Jesus foi à cruz ele fez uma declaração poderosa está consumado está consumado nós que estávamos no fundo nós que tínhamos afundado nós que estávamos longe nós que estávamos sem poder ter acesso a Deus agora na cruz ele declarou está consumado vai lá pega de volta e vai entregar a quem de direito e de novo Jesus nos devolveu a Deus e por isso hoje nós temos acesso ao Pai todos os dias da nossa vida não há barreiras ouça bem não há barreiras ouça com ouvidos de ouvir não há barreiras a Bíblia diz na velha aliança que o pecado faz separação entre o homem e Deus mas depois da declaração de Jesus está consumado o pecado deixou de fazer essa separação agora não há separação nenhuma entre o homem e Deus porque Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância e nem sequer o tempo do nosso pecado quando ele olha para nós o que ele tem em conta foi aquilo que o seu filho veio fazer à terra ele veio resgatar salvar abençoar curar suprir ele veio libertar-nos pois ele veio libertar-nos por isso nesta manhã nós temos acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso através de quem? do filho que ele enviou do filho que viveu entre nós morreu foi sepultado na manhã do terceiro dia ressuscitou hoje está sentado à destra de Deus Pai e agarrou em cada um de nós e assentou-nos juntamente com ele à destra de Deus Pai hoje fisicamente estamos sentados neste lugar mas aqui no nosso homem interior o nosso espírito nós estamos assentados à destra de Deus Pai não há separação ouça bem não há separação porque Jesus veio trazer-nos vida e vida em abundância como está escrito lá no livro de Hebreus abençoar-te-ei em bênção ou seja vivemos na bênção vivemos abençoados e ainda vem mais bênção sobre nós assim como te multiplicarei em multiplicação aquilo que ele veio fazer a cada um de nós por isso nesta manhã celebre o verdadeiro Natal na sua vida desde que ele se torne o senhor da sua vida independentemente lá da sua religião da sua igreja independentemente disso neste Natal faça que Jesus faça é você que faz é você que prepara o caminho Deus preparou a terra para o homem viver na terra sabe eu estava a ver a Débora grávida também agora esqueci a Diana e seguramente eles já estão a preparar o lugarzinho para o bebê já estão a comprar coisas já estão a comprar roupas já estão a preparar tudo para o bebê nascer Deus preparou o lugar para nós ouça isto antes de Deus criar o homem Deus preparou o lugar para o homem e depois de preparar o lugar para o homem colocou o homem e disse uau é tudo muito bom muito bom muito bom muito bom então Deus olhou para ele disse eu fiz um bom trabalho mas sabe agora somos nós que preparamos o lugar para ele nascer na nossa vida ouvimos nesta manhã que Jesus aliás José e Maria os pais de Jesus terrenos quiseram levá-lo para nascer numa estalagem mas não havia lugar e ele nasceu lá na estrebaria não importa o lugar onde ele nasceu não importa o lugar na sua vida se é uma estalagem ou se é uma estrebaria o importante é que ele nasça na sua vida a cada dia o importante é que a cada dia a sua glória a sua oiça a sua natureza tem eficácia oiça o que eu estou a dizer a sua natureza tenha eficácia não é conhecimento aqui porque nós podemos ter todo o conhecimento de que temos a natureza de Deus e vivemos somente de acordo com a natureza humana mas nós precisamos ser eficazes a viver de acordo com a natureza de Deus Deus vive em nós Natal e nós temos a consciência de que ele nasceu para viver em nós ele nasceu para fazer morada em nós ele nasceu para nós sermos um com ele eu disse há pouco que ia terminar não é? eu vou terminar agora a ponto de nós podermos declarar como ele é somos nós também aqui neste mundo como ele é somos nós também aqui neste mundo o mesmo poder o mesmo domínio a mesma autoridade a mesma unção a mesma graça muito obrigado por esses amêntes todos eu volto a repetir o mesmo poder a mesma graça a mesma unção o mesmo domínio a mesma autoridade a mesma capacidade o mesmo modo de viver o mesmo modo de viver em abundância porque ele preparou isso para cada um de nós a chegar em pé a mesma garça